Gente, a gente vai morar no McDonald's. Me siga, Mi! Eu tô com pressa de abrir o presente dele. O que você ganhou, Mi? Tá com pressa, né? Deixa eu abrir, Mi. Você conseguiu? Vem isso aqui. O que que veio? Oh, que legal! Mostra aqui, filho. Deixa eu ver. Nossa, que bacana! E o senhor, Matheus? Não sei! Olha o que veio. Você gostou? Hum? Nossa, o Domingo, Matheus, mexe o pé? Não, o meu, faz. Oh, mãe, oh, oh, oh! Ele mexe o pé. Oh, mãe! Oi! Olha! Nossa, que legal, Miguel! Esse é o meu vídeo. Quê quem gostei? Quer ir no meu canal? Tchau, tchau! Tchau, Miguel! Tchau, Miguel! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!